E aí galerinha, finalmente resolvi aparecer aqui, tava um tempo aí sem postar vídeo E hoje eu decidi fazer um realismo da minha irmã Eu resolvi fazer esse desenho, que é uma pessoa que tá sempre me motivando, me incentivando E aí, eu acho que é um realismo da minha irmã e dar a minha irmã E aí, eu sei que você vai ver E aí, eu sei que você vai comer E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.